Todo dia 20 do mês E mais ainda no dia 20 de julho Que é justamente onde nós estamos aqui Nós vamos mostrar um pouquinho Lá no túmulo do Padre Cícero Pra ver se tem alguma referência a ela E lá no horto me disseram que tem uma estátua dela E vamos lá mostrar a vocês Vou rezar agora Rezar pro celular do Nini não tocar na hora da gravação Chama o Zé, chama o João Chama também o Sebastião O meu trabalho é violar E nesta coisa nem se pegar Amigos do Cangace na Literatura Hoje o Cangace na Literatura Tá assim, é um dia mágico Hoje é 19 de julho de 2019 Estamos em Juazeiro do Padre Cício Mas eu me inclino a dizer que Não é apenas o Juazeiro do Padre Cícero É o Juazeiro também da Beata Maria O Juazeiro, ele poderia não ser exatamente Como ele é O Juazeiro automaticamente ele teria existido Sim Mas não seria a mesma coisa Sem os milagres de Os milagres da Beata Mexendo nos meus Nos meus livros Encontrei justamente Cartas do Padre Cícero De 1877 a 1934 De Antenor de Andrade Silva E aqui tem Um relatório do que aconteceu aqui Em 89 1889 Na primeira sexta de março de 1889 Quando o Padre Cícero Romão Batista Dava comunhão a uma criatura A Santa Hóstia se transformou em sangue E em tanta quantidade Que uma parte caiu no chão E a outra na toalha Da comunhão Uma senhora piedosa e séria Que também participava do sacro convívio Nessa ocasião viu E o mesmo Padre Cícero Que distribuía a partícula Tratou de ocultar esse fato Qualidade da comungante Maria de Araújo Desde 8 a 10 anos de idade Que se confessava frequentemente Com o mesmo Padre Cícero E nem o confessor Nem todos que a conhecem Nunca lhe divisaram culpa qualquer E conta hoje 30 anos ou mais E ainda conserva a simplicidade E pureza de uma criança Desde 1889 Que nas primeiras sextas-feiras De cada mês O Senhor Coração de Jesus Ela, Maria de Araújo Cai em êxtase Calmo Sereno e rebenta Chagas nos pés Mãos, frente e lado Do qual brota tanto sangue Que os lenços brancos Ficam encarnados E isso tem se produzido Até o presente Mesmo seis meses Que ela esteve por ordem Superior na Casa da Caridade Da cidade de Barbalha Sobre a fiscalização do vigário Da dita freguesia Padre Manuel Cândido Reproduzia-se esse fato Que se verifica Que se verifica Das respostas do mesmo vigário Do Coronel Joaquim Manuel da Cruz Que perguntaram A dito vigário O que dizia A respeito Da Beata Maria de Araújo Este respondeu Tendo visto Que a criatura Deitar sangue De tanta quantidade Que se fosse coisa natural Já tinha deixado de existir E para ser arte diabólica Não trazia tantas conversões Não trazia tantas conversões E reformas de vida E progresso na religião E até mesmo curas De enfermidades Porém nada disso Digo sobre isso Só sim Que o bispo É quem sabe E qual obedece Sem reserva O que ele e o bispo ordenavam O fato da Santa Hóstia Se transformar em sangue Reproduziu-se várias vezes Nas sextas-feiras E quartas E como se fosse na mesma O saco de convívio Não pode ser obstado De muitas pessoas verem Chegando a reconhecimento De Monsenhor Francisco Rei Monteiro Que o patenteou Levaram ao conhecimento Do bispo O qual mandou chamar O Padre Cícero Que súbito obedeceu E depois de ouvir Ordenou a esse Que por acaso O fato se reproduzisse Ele Fraquinhasse A todas as pessoas Para verem E a examinarem A fim de quando O Mister Darem o seu testemunho Sobre o mesmo fato As ordens de Senhora Excelência Foram pontualmente Cumpridas E como fato Se reproduziu Três anos Com algumas interrupções Uma vez Que a Santa Hóstia Se transformava em sangue E outras em sangue E carne Em forma de coração Distinto Foi testemunhado Por milhares de pessoas De todas as classes Padres Doutores Médicos Etc Que vieram examinar Até a saciedade Afinal Vem uma comissão Episcopal Composta por um presidente Padre Clicério da Costa Lobo O secretário do padre Francisco Ferreira Antero E qual depois Três dias De prece e oração Tratou de sumário Tomando vários procedimentos De pessoas Notificações Pelas mesmas comissões Lavrando termos De verificações Da transformação Da Santa Hóstia em sangue Administrada mesmo Pelo próprio presidente Da comissão A qual se transformava Ficando parte Desta hóstia perfeita E outra em sangue Com peritos Assistente e médico Tudo por ordem Da mesma comissão Que ordenava o exame Os quais peritos Reconheceram Com juramento E discriminavam O sangue O sangue Vive rubro E a parte da hóstia Que ficava Dissolver-se Como se vê Os relatórios Dos mesmos médicos Vi este sangue Com meus próprios olhos Em forma de um coração De sangue E carne Por muitas vezes Com mais de um ano Ainda conservava-se Mesmo Sem nenhuma mudança Essa história No caso Contada aqui Foi retratada No relatório Pela pessoa Que veio até aqui Boa tarde Que veio até aqui O Juazeiro Para analisar Esse caso da hóstia Muitas pessoas E as pessoas alegam Que a Beata Maria Era para virar santa Também Levanta aí Um pouquinho Porque Não existiria O Juazeiro Exatamente O Juazeiro Como ele é hoje Sem Que tivesse Havido O milagre Da Transformação Da hóstia Em Em sangue E o mais interessante E o mais interessante É que a partir daí Milhares Milhares E milhares E milhares De romeiros Começaram a vir Para cá Praticamente Iniciando As Romarias Aqui Para o Juazeiro Ainda com o Padre Cícero Em vida O que é que acontece Após a morte Do Padre Cícero No dia 20 De julho De 1934 As pessoas Começaram A vir para cá Todo dia Todo dia 20 Do mês E mais ainda No dia 20 De julho Que é justamente Onde nós Estamos aqui Nós vamos mostrar Um pouquinho Lá no túmulo Do Padre Cícero Para ver se tem Alguma referência A ela E lá no horto Me disseram Que tem uma estátua Dela E vamos lá Mostrar a vocês Corta Vou rezar agora Rezar para o celular Do Nini Não tocar Na hora da gravação Nossa segunda etapa Aqui falando A Beata Maria Ela Segundo informações Que nos passaram Parece que invadiram Não sei quando E tiraram A ossada dela E Ninguém sabe Onde ela está enterrada Mas aqui Por exemplo Aqui é a igreja O Padre Cícero Está aqui Aqui o Beato Lourenço Zé Lourenço Aqui O Beato Zé Lourenço Que nós já falamos Essa história aqui Nós tivemos aqui Está tendo missa Você entrou por aqui Não dá a volta Quanta gente Tem gente lá do outro lado Agora eu quero mostrar uma coisa a vocês Que dentro aqui da capela Que dentro aqui da capela Da igreja Tem um vitral Com a Beata Maria Que nos dá a ver Que nos dá a ver Que nos dá a ver O Senhor está fechado Aqui dá pra ver Você deu um pequeno zoom Tire do manual Ó filha de irmã Venha o seu olho O Senhor está fechado O Senhor esteja convosco Abençoe Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de paz O Senhor e Nossa Senhora Sempre nos acompanhem Graças a Deus O Senhor e Nossa Senhora Amém Vá, Filho e Apóstolo ! O palco da missa vai ser aqui amanhã, ó. Amanhã às seis da manhã, isso aqui vai tá cheio, vai tá lotado. Valeu, gente. Nossa próxima parada é, depois aqui da Capela do Socorro, é lá no Horto, mostrando um pouquinho. Ali tem um memorial Padre Cícero também, não sei se tá aberto. Se amanhã tiver aberto, a gente vem aqui e dá uma olhada. Aqui. Valeu, gente. Corta. Rapaz. Só no IECO, IECO, né? Né? Em pleno de vazeiro, em frente do Padre Cícero. Padre Cícero ali enterrado, vocês aí só no... Pode não, viu? Tá tudo o que aí, vagabundo? Eu tô incentivando os bichinhos a... Quarta foda do canto aqui. Vem, bora. Olha lá. Olha o tamanho do bicho, ó. Se fosse ensaiado, não prestava. Não, não. Não.